Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Papa Francisco, mais uma vez, que ontem deu entrada no hospital e acabou sendo internado com problemas respiratórios. Vamos falar sobre isso. Mas o que chama a atenção é na questão das profecias, na questão desse marco do número de papas, onde muitos dizem que o próximo é realmente o que foi grandemente profetizado, vamos dizer assim. Então, são marcadores de tempo, é o que eu quero chamar a atenção de todos vocês quanto a isso. Bom, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, combinado, gente? E um recadinho aqui, rápido, olha só. Você sabia que no Brasil tem uma carência por profissionais na área de perícia? Pessoal, essa é a profissão de 2023, então essa oportunidade vai estar aqui exclusivamente para vocês. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado. No final desse vídeo, o Danilo, que é perito e forma peritos, e de uma forma que eu não sabia, não precisa de faculdade, olha só, nem de concurso público, sim. E a hora do perito pode chegar até R$510, gente. Então, é uma grande oportunidade para você que precisa dar um up na sua vida, ter uma profissão, mudar de profissão. Então, fica até o final que o Danilo vai falar com vocês aqui no meu vídeo, combinado? Bom, gente, olha só. O Papa Francisco já há um bom tempo, ele não vem aí com a saúde muito boa, né? Infelizmente, ele está velhinho, né? A gente sabe. Todos nós temos um prazo de validade aqui nesse mundo. Todos nós temos... Vai chegar a nossa hora, né, gente? Infelizmente, até que chega aquele grande dia onde não haverá mais dor, mais choro, nem pranto, né? Tudo novo, a salvação, aí acabou. Isso tudo vai ficar para trás. Eu sonho com esse dia e você. Deixa um comentário aí. Então, o Papa Francisco, nós temos que estar bem de olho nessa situação, porque as profecias estão se cumprindo. E ele cumpriu o papel dele, para o qual ele veio. Preste atenção, gente. Não é à toa. Historicamente, quando você pega o mundo, vários líderes políticos, religiosos, foram usados por Deus para vários tipos de situações para cumprir a palavra dele. Seja de forma negativa ou forma positiva, porque eventos negativos têm que acontecer no mundo também para que as profecias se cumpram. E Deus levanta esses homens que acham que podem, que estão fazendo por si só, como é o caso de políticos, né? Acham que podem muito, que estão agindo por conta própria. Só estão cumprindo o propósito de Deus. Simples assim. Tá certo, gente? Deus, ele tem o comando de tudo. Aquela famosa frase, né? Não cai uma folha seca de uma árvore sem que ele permita. Tudo está sobre o controle dele. Preste atenção. Tudo. Ok? Bom, então, o Papa Francisco cumpriu muitas coisas ali. Inclusive, aquela questão da reunião das religiões, né? Onde agora o templo lá da família abrahâmica está feito, no Emirado dos Árabes Unidos. Foi inaugurado. Onde tem uma igreja católica, uma sinagoga e tem também uma mesquita para o Islã. Então, ele cumpriu o papel e está perto dele sair de cena. O que provavelmente vai acontecer é a renúncia dele, que já é muito falado sobre isso. Já fiz vários vídeos sobre esse tema, onde ele já falou abertamente que ele já tem uma carta escrita, já preparada. Porque ele falou, olha, se eu ficar numa condição aí doente, ruim e tal, que não posso tomar medidas, já está assinada a minha carta de renúncia, né? Então, nós temos que estar de olho nisso. E aí, ele acabou sendo internado ontem, né? Está velhinho, está com problemas de saúde e tal. Então, vamos lá conferir aqui a matéria. Vem comigo aqui, ó, gente. Bom, você pode pegar aqui essa matéria. Está lá no Daily Mail. Tem vários sites aí, ó. Papa Francisco está quieto, mas alerta, enquanto se submete a tratamento para pneumonia no hospital, revelam médicos, ó. O Papa Francisco passou uma noite tranquila no hospital, disse uma fonte do Vaticano na quinta-feira, um dia depois que o pontífice de 86 anos foi hospitalizado com uma infecção respiratória. Os médicos disseram que o Papa havia contraído pneumonia, de acordo com o jornal italiano Corriele della Sera, e acrescentaram que o pontífice estava quieto, mas alerta e calmo. Na quarta-feira, o Vaticano havia dito que Francisco teria que ficar por alguns dias no hospital Gemelli, acho que é assim a pronúncia em Roma, para tratamento médico adequado. Mas a equipe de enfermagem está muito otimista de que, salvo surpresas, o Papa poderá receber alta a tempo das celebrações do Domingo de Ramos, em 2 de abril, segundo agências de notícia italiana ANSA. O Domingo de Ramos marca o início de uma semana ditada de cerimônias que levam ao Domingo de Páscoa, no dia 9 de abril, o dia mais sagrado do calendário cristão, marcando a ressurreição de Jesus Cristo. Está chegando esse dia, né, gente? Então você vê que realmente a saúde do Papa não está boa, já tem um bom tempo, né? Infelizmente aí, a idade chega, né, gente? Para todos nós, e a gente acaba, nosso corpo não aguenta, né? Não aguenta aí o baque de uma vida toda, né? Então ele tem alguns problemas no joelho, chegaram a dizer que ele tinha alguns outros problemas de saúde, né? Já crônicos ali, chegaram a cogitar outras doenças mais graves e tal, mas é tudo muito, fica muito em segredo, né? E ele tem, a locomoção dele tem sido feita basicamente ali muitas vezes, justamente por causa dos joelhos e da idade avançada, através da cadeira de rodas, né? Então nós estamos vendo, né, se cumprir, gente, as profecias. Lembrando que tem as profecias também dos Papas, né? Se você pegar a profecia dos Papas, você consegue identificar ali que... Tem até uma discussão, né, se tem uma coisa errada na contagem ou não dos Papas e tal, Mas você consegue pegar ali um padrão e ver que talvez realmente ela está certa e que está se cumprindo. E que após o Francisco vem o último Papa, né? E aí vem para dar, para finalizar o que o Francisco fez, né? As coisas que ele pavimentou o caminho, como essa questão da religião única. Ele tem sido um grande apoio ali, até mesmo para a questão do governo global, gente. Tem que ficar de olho nisso, tá? Então, tudo acontecendo conforme foi pré-escrito, né? Foi, vamos dizer, profetizado. Ele também fez algumas falas polêmicas recentemente, Como a última que ele disse que ele não esperava que seria o Papa durante a Terceira Guerra Mundial. E por outras vezes, anterior a essa frase, ele disse também que, olha, A Terceira Guerra Mundial, ela já começou, né? Então, ele deixando bem claro isto, de que, olha, já está em curso, já começou. E que cabe agora ao mundo saber como é que vai terminar esta guerra. Bom, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo que eu vou publicar hoje, Onde estão falando abertamente aí, os Estados Unidos admitiu essa possibilidade, gente. Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa a sua opinião sobre aí a questão do Papa Francisco, né? Se vem o último Papa, se não vem. O que você acha disso tudo? Mas, de fato, gente, estamos num tempo profético. É hora de se posicionar, se apegar cada vez mais a Deus. Certo? Bom, forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde. Olha agora, gente, ó. Vou te dizer uma coisa. Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 30, dia 30 do 3 de 2023. Lá na frente, você vai me agradecer por ter colocado essa oportunidade aqui. É uma oportunidade de você ter uma profissão, gente, verdadeira, que vai te trazer um bom resultado. Então, fica aqui no vídeo, assiste agora o convite que o Danilo vai te fazer. E o link aqui no YouTube vai estar no primeiro comentário fixado. Procura o meu comentário fixado aí, você vai encontrar o link. No Facebook vai estar na descrição do vídeo, acima, ok? Aproveita essa oportunidade. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato e eu tenho uma grande oportunidade para você. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa profissão é uma área que está implorando por profissionais hoje no Brasil. Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta desses profissionais. Imagina só no Brasil. Aí você me pergunta, professor, qual a área que é essa? Essa é a área da perícia e da investigação profissional. Você não precisa nem de ter uma faculdade específica e nem de prestar concurso público para você entrar nessa área. Nós teremos uma imersão 100% online e 100% gratuita onde eu vou te mostrar o passo a passo, tudo dentro da legislação, de como você pode se tornar esse profissional e, inclusive, ser muito bem remunerado. Lembrando que essa imersão é 100% online e 100% gratuita. Então, se você quer participar e garantir a sua vaga, é só clicar no link aqui abaixo e participar. Um forte abraço do professor Danilo Peleje.